O INSS vai oferecer prova de vida digital via celular. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, o Instituto Nacional de Seguro Social, em parceria com a Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia e Dataprev, começou a testar a prova de vida digital com o uso de reconhecimento facial nos positivos móveis, tá? Como se trata de um projeto piloto, o ícone de prova de vida digital estará disponível para os usuários escolhidos. O INSS fará contatos insegurados por SMS, e-mail, telefone e convidando-o para a iniciativa. Para realizar a biometria facial, o INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e o Tribunal Superior Eleitoral. Serão selecionados, portanto, segurados que tenham carteira de motorista e título de eleitor. Os segurados devem receber o comunicado sobre a novidade por meio de mensagens enviadas por SMS ou então a Central 135 e-mail, certo? Para realizar a prova digital. Bom, para efetivar a comprovação remota, é preciso estar cadastrado como uma tendencial no site gov.br e ter o seu dispositivo e apps do meu INSS para Android e iOS. Bom, você deve começar usando o primeiro Procure pelo ícone e Prova de Vida, depois clicar no botão Dedicado, você vai receber uma mensagem aguardando a validação facial, certo? Em seguida, é necessário abrir o meu gov.br, tá? Clique no botão Autorização, veja o cadastro, tá? Pendente, depois toque em Autorizar. Confirmando, o app vai perguntar sobre a documentação como a do CNH, após a resposta permite que o aplicativo use a câmera do seu celular, certo? Bom, daí é só seguir as instruções para encaixar o rosto, para que a câmera consiga captar bem a face no espaço para identificação da biometria. Após isso, é só voltar no app do meu INSS e conferir a confirmação da prova de vida digital, certo, pessoal? Bom, eu vou deixar o link dessa matéria completo na descrição do vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!